Bom dia, quero mostrar-vos hoje esta bela pintura de Lucas Granac, uma salomé com a cabeça de São João Batista, que foi oferecida ainda à Academia Nacional de Belas Artes, à Vial Academia de Belas Artes, em 1872, pelo conto de Carvalhito, um grande colecionador português que viveu em Paris e fez uma grande coleção de arte que oferece à Academia, vendo um pouco a falta de pintura estrangeira que a coleção tinha então. Salomé está ligada, como sabem, à história de São João Batista. Salomé era filha de Heródias, a segunda mulher de Heródias Antipas, um governador da Galileia, que Heródias roula ao seu próprio irmão, repudiando a primeira mulher. São João Batista prega publicamente contra este escândalo, é preso por Heródias e quando Salomé dança num banquete de uma forma sensualíssima e Heródias quer retribuir-lhe essa dança, dizendo que satisfará todos os seus desejos. Salomé, instigada pela mãe, por Heródias, pede a cabeça de São João Batista. A decapitação de São João Batista é, curiosamente, uma das poucas festas relacionadas com santos católicos, santos cristãos, que continua a ser cultuada na Igreja Luterana. Isto tem alguma importância, porque Lucas Kranach, o velho, o autor desta obra, que nasce, Kranach, em 1472 e vai viver até a sua morte em Weimar, em 1553, é, portanto, um dos grandes pintores, um dos grandes artistas da geração norte do nascimento da Unão, como a Uai, a Cultura, como os outros. Dizia eu, Kranach foi um grande amigo de Luterana e um dos primeiros pintores a seguir o protestantismo. Ora, na imagem religiosa não interessava tanto a reprodução das figuras bíblicas como expressão da divindade, do milagre, mas antes traduzir com elas um conteúdo moral que fosse, que tivesse uma presença e um objetivo na própria sociedade contemporânea. E é por isso que Kranach, por exemplo, retrata esta Salomé como uma bela mulher no seu tempo, utilizando todas as estratégias do retrato, a figura a três quartos, a uma mulher mais ricamente vestida, olhando para além do espectador e muito da beleza e do impacto do quadro, traduz-se perfeitamente, precisamente, nessa oposição entre a bela figura feminina e o horror da cabeça exposta de São João Batista. Ora, Salomé, não foi ela que matou São João Batista, não foi ela que mandou matar São João Batista, mas é ela que está na origem do mal, é ela que está na origem desse hábito. E isso tinha, como noutras figuras pintadas por Kranach, um impacto grande. Queria dizer que o mal não estava só na sua execução, mas também na sua fonte, por assim dizer. E Kranach tem uma série de figuras femininas em que vai traduzir esta ideia. Desde logo Eva, Dalila, com Sansão, também figuras clássicas, como um falo que vai escravizar Herbos, ou Fiuis que vai ridicularizar Aristóteles. É quase um sub-genre o poder do amor ou o poder da sedução, sempre ligado ao feminino, a descendência do sexo de Eva como um elemento capaz de, pela sedução, levar ao pecado e ao mal.